Querido Deus, com a justiça emprestada pelo sangue de Jesus, aceitos em Cristo Jesus, diante de Ti somos justificados, aceitos no amado, diante do Seu trono da misericórdia e graça. Somos recebidos com 100% de aceitação, Senhor, com a fé emprestada pela presença do Seu Espírito Santo. Esta fé que vem do Senhor, habitar em nós e fluir através de nós, com o dom da fé, Nossa voz tem fogo atômico, fogo celestial. A nossa voz tem a sua voz conosco, a sua unção que despedaça todo o jugo, A Tua presença soberana confirmadora O inimigo está arruinado, acuado e destruído Neste momento profético, as doenças somem e desaparecem, milagrosamente, instantaneamente. Neste momento profético, milagres aparecem no visível, a substância, a matéria é afetada, pela Tua confirmação soberana. Milagres, milagres, prodígios, maravilhas e milagres do Senhor apenas, para Tua glória, por misericórdia, Deus vivo. Neste momento, corpos são sarados, alma, mente, emoções. Neste momento, há um mover no reino espiritual. Teu Espírito Santo, anjos de fogo. É agora, Senhor, que explode cadeias, correntes e milhões. Toda a influência do mal sai. Em nome de Jesus, o novo cenário no visível. É agora, Senhor, que a Tua unção derrama dons, graça, avivamento. Um novo coração, temente e humilde. Vestes limpas, preparadas para o avivamento, para o arrebatamento. A unção atômica do Senhor, em nome de Jesus.